Furacão Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma adobar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma adobar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Sacode o meu corpo, saliente Sacode o meu corpo, saliente LG Produções Sacode o meu corpo, saliente E também me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, saliente Eu vou